A adoção, amar com os laços do coração, é o tema da Semana da Vida desse ano 2023. A adoção é uma grande graça e uma oportunidade tão importante na vida de quem adota, como também de quem é adotado. Está comigo aqui o Modualdo de Oliveira, que foi adotado aos 15 anos de idade. Modualdo, conta um pouquinho para a gente essa experiência de ter sido adotado num grande gesto de amor. Padre, primeiro gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande poder participar da Semana Nacional da Vida, especialmente nesse momento que ele traz esse tema tão profundo que é adoção, amor com laços do coração. A profundidade desse tema nos revela, na verdade, que a adoção vai muito além do vínculo genético e hereditário. Eu tenho 48 anos de idade, sou casado com a Luciana, nós temos duas filhas lindas, que é a Marina, que tem 12 anos, a Maria Luísa, que tem 9 anos. Nós estamos casados há 18 anos e eu tive uma história na infância bastante complicada, delicada. Eu nasci numa família que os meus pais tiveram 9 filhos. O primeiro, mais velho do que eu, faleceu logo com 9 meses e depois, então, nós somos em 8 irmãos. A minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova quando meu pai nos abandonou. Ele saiu de casa e eu tinha aproximadamente 8 anos. E por conta das necessidades materiais, dos problemas financeiros que nós tínhamos na época e também por conta da política que vigia com relação à criança e adolescente, que era a política de situação de risco antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é em 1985. E por conta disso e da situação, das circunstâncias que nós encontrávamos, nós fomos encaminhados para orfanatos da cidade em que nós morávamos. Os meninos foram encaminhados para um abrigo masculino e os meninos para outro orfanato. Na verdade, não era abrigo. O abrigo era a nomenclatura que nós temos hoje, mas antigamente era o orfanato. E por conta disso, naquela época, a gente não podia sair nem aos finais de semana. Portanto, as minhas irmãs ficavam em outro orfanato. A minha mãe, ela não queria que isso acontecesse, mas enfim, por conta da situação, ela estava grávida, precisava trabalhar, tinha dificuldade ali para poder cuidar da gente e a gente acabou indo para esses orfanatos. A minha mãe tinha que se revezar nos finais de semana. No final de semana, visitava a gente, os meninos no final de semana visitavam as minhas irmãs. E eu sofri muito, chorei muito, chorava muito às escondidas. Eu cuidava dos meus irmãos mais novos, chorava escondido para eles não verem e foi uma época muito difícil. Eu tinha um sonho muito grande da presença paterna na minha vida. E eu tinha um sonho que o meu pai voltasse. Ele não voltou, seis anos se passaram. E quando eu saí daquele orfanato, seis anos depois, eu fui adotado. O meu pai adotivo, muito sábio, muito culto, e ia ser disposto a acolher a minha história, acolher a bagagem dos problemas emocionais que eu trazia comigo, por conta de toda a realidade da infância, ele acolheu, né? E também acolheu toda a minha família biológica. Na verdade, ele não quis que eu rompesse o vínculo com a minha mãe e os meus irmãos biológicos. O que de fato não fez. A minha mãe vivia, então, depois de um tempo, os meus irmãos, depois desse tempo, os meus irmãos saíram, voltaram para casa. A minha mãe morava numa casinha muito simples, num barraquinho de duas peças, e eu tinha um sonho muito grande de construir uma casa para a minha mãe. Incentivado pelo meu pai adotivo, eu trabalhava já desde muito cedo, fui juntando dinheiro e consegui construir uma casa para a minha mãe aos 19 anos de idade. E ela foi lá, então, morar com os meus irmãos. A minha mãe estava muito feliz e muito satisfeita com esse acontecimento, mas ela morou menos de cinco anos nessa casa. Meu pai teve que sair do Brasil por conta do trabalho, e eu estava fazendo faculdade na época, e a minha mãe, quando faleceu, eu acabei voltando para casa para cuidar dos meus irmãos mais novos. A minha irmã mais nova tinha 14 anos, então, por conta disso, eu acabei me tornando um pouco pai também dos meus irmãos. E eu fiquei com eles até os 30 anos de idade, na casa, depois todos eles se encaminharam, eu me casei e formei a minha família. O meu pai adotivo sempre dizia para mim que os verdadeiros pais são aqueles que adotam. Porque mesmo você sendo pai e mãe biológico, se você não adota o seu filho e a sua filha como verdadeiramente o seu filho, com todas as responsabilidades, perigos e desafios que a vida impõe, você não é verdadeiramente pai, não é verdadeiramente mãe. E isso é possível com a graça de Deus. Então, ele sempre deixou isso muito claro e ele sempre dizia para mim, eu me recordo no trabalho de educação, ele sempre dizia, tem coisas que você só vai entender quando o pai for. Hoje eu sou pai e, de fato, muitas coisas eu aprendi com esse amor do meu pai adotivo, que sempre foi totalmente entregue e aberto. Eu sou filho de um padre, eu fui adotado por um padre e ele sempre foi muito querido, então muito presente e é presente até hoje, muito presente na minha vida, o Padrão de Neida, de Ossésio de Humarama. Hoje está lá em Cianorte, completou 50 anos de sacerdócio. Os desafios da vida do sacerdócio é muito árduo, o senhor sabe muito bem disso. E diante desse desafio, ele também se abriu para a vida. Também, assim, em conformidade com esse lema da Semana da Vida desse ano, que é quem acolhe uma criança como esta, acolhe a mim. Ou seja, extraído ali do Evangelho de Mateus, você acolhe e eu estou com você, abençoando também a sua casa. Essa é a história do Modo Aldo e a história do Modo Aldo é a história de tantas crianças e, por que não, adolescentes. Aos 15 anos de idade foi adotado. Que você também possa juntar-se a celebrar essa semana da vida, amar e abraçar com os laços do coração. Então, adotar é amar e abraçar com os laços do coração. Que tudo isso nos ensine. Modo Aldo, muito obrigado pela tua história. Que Deus ilumine. Assim como este padre, assim também tantos homens e mulheres que assumiram o matrimônio, fizeram um gesto bonito de adoção e mudaram a vida de tantas pessoas como foi a vida do Modo Aldo. Acompanhe os nossos próximos episódios que continuaremos falando sobre a adoção. O que é a história do Modo Aldo? Acompanhe os nossos próximos.